O Romário fala que as milícias estão crescendo na Zona Oeste. Tem gente que fala para pedir para você comentar o abandono da região. Eu imagino que eu não seja o Romário, deputado federal. Mas, se fosse, seria ótimo participar do debate aqui. Mas, enfim, Romário, as milícias vêm crescendo ainda, lamentavelmente. Eu presidi a CPI das milícias em 2008, a gente está em 2014. E na época da CPI das milícias, que eu presidi a CPI, nós tínhamos naquela época aproximadamente 170 áreas dominadas por esses grupos armados, que são grupos ligados à segurança pública, que dominam territórios, que dominam atividades nesse território, atividades econômicas, dominam distribuição de gás, dominam atividades das vãs, dominam o gatonete, o entretenimento, que muitas vezes é só a TV a cabo, porque não tem teatro, não tem cinema. Enfim, a TV a cabo é o único entretenimento e é dominado por eles. Além da taxa de extorsão direta, eu lhe protejo de mim mesmo, então é bom pagar. Essa máquina de fazer dinheiro e de fazer terror, ela lembra muito as máfias italianas, porque com um braço é o braço do terror, matam muita gente, com outro braço é o braço da assistência. Todo miliciano é dono do centro social. E isso faz com que a milícia não seja só um domínio territorial armado, mas é um grupo que consegue ter um domínio territorial armado, violento, se transformar num domínio eleitoral, num domínio político. Por isso que é máfia, né? Por isso que tem o crime como projeto de poder, diferente de outros. Isso não deve servir pra gente hierarquizar que grupo tem que ser enfrentado. Se é grupo criminoso, o Estado tem que enfrentar, seja qual for, não tem hierarquia. Agora, a milícia representa uma ameaça porque tem um projeto de poder. E a milícia agrada e elege muita gente. não agrada exclusivamente só os milicianos. A milícia elege prefeitos, deputados, senadores, né? Tem governador que gosta, vai inaugurar obra junto com o miliciano. Milícia nunca é de oposição, milícia é de situação, né? Enfim, mas as milícias continuam crescendo. Mesmo depois da CPI, onde os principais líderes milicianos foram presos, estão presos, condenados, todos os grandes líderes milicianos estão presos, condenados, mas efetivamente elas continuam crescendo porque o seu braço econômico não foi cortado. Não adianta só prenderem. Em lugar nenhum do mundo a máfia se enfrenta só prendendo. Você tem que cortar os braços econômicos. E as UPPs tão anunciadas, tão propagadas, em nenhum momento foram pensadas pra enfrentar as milícias. Só tem uma única área de milícia com o PP, que é a favela do Batam, e absolutamente simbólica porque foram lá torturados os jornalistas do Jornal o Dia. Nenhuma outra área de milícia tem o PP porque a UPP não se pretende enfrentar o domínio territorial da milícia, que continua crescendo, lamentavelmente, no Rio de Janeiro. Então, vamos lá.